Hey, what's going on? I'm Mr. Teacher Paulo e nesse vídeo de hoje nós vamos entender de uma vez por todas a diferença da pronúncia de ano e orelha. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. De 10 brasileiros, possivelmente 8 ou 9 pronunciam errado essa palavra, que é a palavra ano. Mas a partir de hoje você vai aprender como praticar para daqui a algum tempo você estar pronunciando as duas de maneira correta. Tá, professor? Mas não vão me entender? Claro, vão te entender pelo contexto, mas existe uma grande chance de você ser zoado que nem eu fui. Eu fui zoado por um menino de 15 anos. No final do ano, era 2012 para 2013, eu falei para ele Happy New Year! Aí ele Happy New Year? New Year? Aí eu Oh my gosh! Year! Aí ele Oh, ok! Happy New Year! E qual que é a grande diferença? Teacher? A grande diferença, imagine que a palavra orelha, que é escrita dessa forma, é pronunciado como se fosse um mineiro ou um cara de São Paulo lá do interior falando que ele tem que ir embora. Eu tenho que ir. Ele fala Eu tenho que ir. Ir. Eu tenho que ir. Você já tem que ir? Sim, eu tenho que ir. 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 Vamos ver a palavra orelha em contexto? E esses headphones blockam o analógio de áudio de se aproximando seu orelha. Mas eles também se limparam dentro do meu orelha. E isso foi realmente incrível que eles fizeram isso. Os olhos e os olhos abrem. Legal, né? Já a outra palavra, a palavra ano, ela fica muito mais simples de entender se você for pelo princípio. Qual é o princípio? A formação fonética é assim da palavra ano. Você tá vendo esse símbolo que parece um J? Ele tem esse sonzinho de IA. IA. É só você lembrar como você falaria YES. Você não fala IES. Você fala YES. Falou IA. 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 O você. IU. IA. Então, pra pronunciar ano, é só você fazer um YES. Como se fosse um YES. IA. IA. Só que você faz pro II. I. 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 YEAR. 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 Olha a formação da boca. De frente de IR. IR. YEAR. Orelha. YEAR. YEAR. Olha a boca. ANO. YEAR. YEAR. HAPPY NEW YEAR. No início pode parecer um pouco confuso, até bem próximo. E realmente, elas são próximas. Mas foneticamente, existe uma diferença. Então vamos ver ela em contexto? The National Cancer Institute asked for a budget of 5.8 billion. This year, President Obama suggested a budget of 5.1 billion. If you're paid by the year, not the hour. Now, this is a new year. Happy new year to everyone. It's the beginning of the year. And it's traditional at the beginning of the year. where the government leaders, the executives, lay out a vision for that government for the year. Então é isso. Não se desespere. Eu não sabia falar essas palavras. Eu já sabendo falar inglês, já passei vergonha com elas. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Pra que você também não passe por uma situação assim. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui. Ele é muito importante. E também de se inscrever. Se você ainda não for um inscrito, inscreva-se aqui abaixo. E não se esqueça também de clicar no sininho pra ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu for lançar um vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail. Bye, bye!